E agora é a hora da gente bater papo sobre defesa pessoal. Eu tô recebendo o Nelson Wagner do Santos, que é mestre em arte marcial russa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu de estar aqui com vocês. Ah, o Anny e o Carlos também estão aqui, tudo bem? Vão fazer demonstrações pra nós. Mas olha, a pergunta que eu quero fazer inicialmente é... Você trouxe várias ferramentas aqui, né? Sim. Mas primeiro explica pra gente o que é a arte marcial russa. Bem, o sistema, né, como a gente chama, é uma arte marcial russa. Ela veio desde a Idade Média, é uma arte marcial eslava. E ela foi usada desde o tempo dos coçacos, na Idade Média, os guerreiros, e foi vindo, através dos tempos, até as forças especiais russas. E de lá veio quando teve a perestroika, ou seja, quando acabou a União Soviética, aí veio pro Ocidente. Tem medo, porque quando a gente fala sobre a Rússia, sobre máfia, a gente já imagina um monte de parafernália e tudo mais. E aqui você trouxe algumas coisas mesmo, né? Então, na verdade... Eu trouxe objetos do dia a dia... Aquilo que a gente pode ter em casa, inclusive, algumas coisas. Algumas coisas que você tem dentro de casa e outras coisas que você pode enfrentar na vida real. Gente, a pergunta que eu tenho que fazer, de quem que é esse chaveiro, que medo. Não é meu. Que medo, Carlos. Olha o chaveirinho dele. Isso mata uma pessoa. É um chaveiro de um personagem de gaming. Ah, é que personagem que é? Eu acho que é do assassino... Não, é daquele... É alguém que mata alguém, com certeza. God of War. Com certeza. Não é do Kikong, da minha época. Não, é do God of War. Ele não mata ninguém, ele só pula em cima de alguém. Agora... Ah, esse aqui é uma graça. Esse aqui não tem nada de mais. Esse aqui é de uma mulher. Isso. Ah, não, Alica. Esse aqui é pra mim. Então, eu vou mostrar como é que você pode usar esse chaveiro. Dá pra usar esse aqui? Perfeitamente. Esse aqui lembra aquele soco... Soco inglês, que as pessoas chamam. Pode ser usado como soco inglês. Ah, oca, né? Acabei de ter uma ideia de matar alguém. Perfeito, é isso mesmo. O mais importante é justamente você ter ideias com as coisas do seu dia a dia. Eu sou meio atrapalhada, mas eu tenho certeza boa na hora de uma necessidade. Aliás, se a minha Jean da Mônica estiver me assistindo ontem, a gente passou por uma que a gente precisou. Vem cá. Esse aqui não tem nada. Tem sim, eu posso enforcar uma pessoa com isso. Talvez você consiga enforcar uma pessoa com isso. Você me ativa pra essas coisas. Mas você pode usar com uma arma balística, né? É mais fácil você usar. Como é que eu faço isso? Pra arremessar a pessoa. Mais fácil usar com um balístico do que você tentar enforcar a pessoa. Até porque, se for uma mulher, a gente tem bem menos força que a pessoa, né? Você tem que chegar perto da pessoa pra enforcar, né? Você precisa chegar perto. E quando você arremessa, fica mais seguro pra você. Gente, a gente não tá falando pra você fazer maldade com ninguém, não. Isso aqui é defesa pessoal, viu? Sim, a ideia de defesa pessoal é justamente quando você sofre uma agressão, você se proteger, né? Isso aqui, a gente sabe que é só pra policiais. Isso, eu trouxe armas de treino, né? Armas de treinamento justamente pra você simular algumas situações que, óbvio, que as pessoas hoje em dia falam muito de não resistir. Quando a pessoa vai abordar você, assaltar você, não resiste. Isso é verdade. Óbvio que a situação de defesa pessoal não é pra um assalto, é pra uma ameaça de morte, né? Essa pessoa vai tentar ferir você realmente e você tem que se defender. Não tem mais como fazer nada. É lógico. Agora, se é um assalto que o cara aqui, o objeto de troca, que é de troca, é somente entregar a carteira, fica muito mais prático você entregar a carteira. Ou o seu celular, seja lá o que for, né? Ou o seu celular. O celular você pode usar como arma também. Como assim? O celular é muito legal porque, assim, ninguém fica pensando onde tá o celular, né? Você enfia no bolso, você sabe onde tá. Se toca o celular, você enfia a mão no bolso. Ninguém fica assim, toca o celular e fica onde tá. Bom, talvez em algum momento eu faça isso, mas é mais difícil. Mais difícil. Então, se alguém vem abordar você e vai segurar você, você enfia a mão no celular e já, pum, usa e se afasta da pessoa. Ou seja... Parece que você não esperava, né, Carlos? Estou rapidamente assim, né? É uma coisa simples e é um objeto que tem uma durabilidade, né? Ou seja, tem uma resistência mecânica boa. Normalmente eles são feitos pra cair no chão de vez em quando, né? O meu, por exemplo, cai várias vezes. Exatamente, o verso. Então, você pode usar pra bater ou empurrar a pessoa de uma forma... Ou você tá falando, né? A pessoa enche o seu saco e aí você pode usar... Essa é uma boa, essa é uma boa também. Vou bater. Agora, uma coisa muito importante que eu queria que você falasse pra nós, Nelson, que eu acho importantíssima a gente falar. Se você tá saindo na rua, você tá sendo abordado, alguém vai te assaltar, você não deve, em hipótese alguma, reagir. Mas existem situações, eu vou imaginar uma mulher voltando tarde da noite, num ponto de ônibus, ela para pra voltar pra casa. Ela percebe que um rapaz que não está armado vai tentar levá-la pra algum lugar. Nessa hora, ela pode usar a defesa pessoal, não pode? Então, a defesa pessoal, ela é feita quando a sua integridade física tá sendo ameaçada, né? Então, a pessoa começou a te arrastar, já tá acontecendo alguma coisa. Então, é provado que se a pessoa desloca você do ponto A pro ponto B, as chances de sobreviver são menores, né? Então, se a pessoa... Quer dizer, ela não quer alguma coisa que está em você que você possa entregar. Ela quer você, né? Ela quer você. Então, aí eu acredito que é bom senso, né? Assim, no sistema a gente trabalha muito com prevenção, né? Perceber a linguagem corporal, olhar pras pessoas, não andar de cabeça baixa na rua. Perceber isso antes, né? Perceber antes, é proativo, né? Ou seja, você olha a pessoa, se você percebe que ela tá mal intencionada, atravessa a rua, tal, sempre andar de cabeça erguida, não ficar distraído, não enfiar a mão na bolsa pra procurar a chave do carro. Não, no meio da rua, por exemplo, não, né? No meio da São João, não faz isso. Não guardar o carro no lugar distante do lugar que você tá, né? A pessoa vai, às vezes, almoçar ou jantar em algum lugar e deixa o carro bem longe, numa rua bem escura porque é mais barato, né? Aí é assaltada e diz que foi azar. Eu não acredito em azar, né? Acredito que, pô, se você deixa... Falta de prevenção. Falta de prevenção. Então, a pessoa vem agredir você e você tá vendo que não tem outra opção, aí você tem que saber se defender, sim. Então, você é treinado pra isso, lógico, não é um programa de um minuto que a gente vai conseguir mastigar todos os problemas. Claro, são só dicas. Mas a ideia é que as pessoas saibam se proteger, né? A gente tem que saber se proteger e proteger os nossos filhos. Por exemplo, você tá num lugar, tá com seu filho e vem alguma agressão de algum tipo, um tumulto e você tem que proteger ele. Agora, se você não se sente confortável pra se fazer nada, você deixou seu filho vulnerável também. A gente pode pensar, você tá num estádio de futebol, aliás, hoje em dia a gente pode pensar em você tá na feira, porque às vezes acontece a ração no meio da feira, você tá na rua passando em algum lugar, na 25 de março, pra quem é de São Paulo, enfim. Começa a acontecer uma situação de tumulto. Você quer se defender e defender quem está com você. Hoje em dia até o shopping, né? Até no shopping, infelizmente. Antigamente o shopping era uma bolha de segurança, né? E agora não, mais. Então, a ideia de segurança não é mais uma coisa de polícia, né? É do dia a dia, você tem que tomar cuidado. As pessoas perguntam assim, mas como é que eu vou aprender defesa pessoal? Ué, se não atravessa a rua, não olha pros dois lados? Todo mundo faz isso. É prevenção. Tanto mulheres quanto homens conseguem aprender. Sim, não tem diferença de sexo ou peso, porque o sistema não é um esporte, né? Então não tem divisão de peso, é uma arte social. Mas os mais gordinhos conseguem também? Sim, com certeza. Não é questão de habilidade física, tá? É você conseguir usar inteligência antes de mais nada. Porque arte marcial é, através de uma técnica específica, superpujar alguém que é mais forte que você. Você falou uma coisa importante. Eu vou pedir já pra eles começarem a demonstrar, mas quando a gente assiste algum filme que tem arte marcial e tudo mais, a gente percebe que, até no Matrix, em alguns filmes a gente vê muito isso, né? A pessoa tem que pensar antes do que ela vai fazer, pra pensar no que a outra vai fazer com o que ela vai... Eu acho isso difícil, mas a gente tem que treinar inteligência também, não é só os golpes, né? É, 90% do treinamento de arte marcial, seja ela qual for, principalmente o sistema, é inteligência, é a cabeça. Tem que usar a cabeça. Claro, com certeza. Você vai de óculos mesmo, Carlos? Tem problema? Então, é... Ela vai usar a chave... Não só tem medo porque ele tá de óculos não, viu, Mônica? Vambora, entendeu? O que acontece, às vezes, lógico, você não segura... Vou dar um exemplo. A gente não segura a chave assim. Igual você falou, ah, vou usar como soco em inglês. Ok, mas a minha mão é pequena, já não dá certo, né? Se a mão dela for bem menor que a minha, talvez funcione, né? Peraí, eu só pergunto, Mônica, você não escolheu seu chaveiro por isso? Você escolheu? Não. Foi sem querer, foi ao Léo. O seu também não foi por defesa, né? Não, não, o meu tem até um pouquinho de defesa, assim. É um preventivo aí só pra afastar pessoas, não é pra ficar furando ninguém, não. Entendi. Eu acho que... Entendi. Vamos começar. É, eu também acho, Nelson. Vamos começar, então. Fica à vontade, Nelson. Pode ir. Normalmente, a pessoa ataca uma mulher, ela não vai dar um soco na mulher normalmente. Ela vai tentar segurar ela, dar algum impeditivo, né? Ou seja, vai segurar pelo braço, né? Então, a pessoa segura pelo braço, ela vai pegar a... Do jeito que tá a chave, ó, ela só puxar a mão a chave assim, ó, vai ficar a parte da fechadura, né? Ou seja, e aí ela só atacar qualquer parte do corpo dele, no externo, ó. Nessa região que é sensível, que tem pouca musculatura, mesmo que ela seja muito forte, não nasce músculo aqui, né? Então, essa região, ela pressiona. É só ela pressionar. É o suficiente, de repente, pra ele soltar e ela correr, né? É só um pouquinho pra ela lembrar. E isso, e evadir do local, né? Porque ela não vai... É o suficiente pra ela sair correndo, fugir. Sim, ela não vai... Enfrentar um homem da noite, de repente, numa situação difícil. É insato, né? Porque, assim, se ela for muito boa de briga, pode ser que ele também seja. Ele também seja. Então, a arte marcial não ensina você a ganhar. Ensina você a sobreviver. Entende? Você sai fora da situação. Então, ela bateu nele, ele tentou agredir ela, ela acertou ele e vai embora. Não tem que ficar... Não tem que prender a pessoa e não tem que ganhar da pessoa. Simplesmente, não permitir que ela faça o que ela preveniu, o que ela pensou. Agora, me ensina... Eu vou pedir uma coisa pra daqui a pouco, tá? Eu vou pegar o celular como se esse aqui fosse o meu. E vamos supor que ele vai tentar... Você vai me ensinar a usar o celular, tá? Outra coisa que as pessoas... Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a minutinho. Já volto com vocês. Nós precisamos de saúde e qualidade de vida. E falando também de saúde, eu vou perguntar agora isso pro Nelson. Nelson, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente fala, por exemplo, de artes marciais de um modo geral, a gente pode estar falando também de saúde quando a pessoa pratica? Arte marcial tem que ser saúde, né? Se a arte marcial não traz saúde pra você, ela serve pra muito pouco pra sua vida. No sistema, por exemplo, nós temos massagem, tem passagem visceral, massagem de músculo, tem uma parte de consciência corporal muito grande, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. Ou seja, saúde é a parte principal. Porque sem saúde, ela tem uma defesa pessoal. Sem dúvida. Me dá um exemplo do lenço que você já pegou, aquele lenço que todos nós temos. Então, normalmente, a maioria das mulheres tem um lenço mais sharp, uma coisa assim, né? Esse é o mais específico, mas de qualquer forma, normalmente a pessoa vai usar, assim, homens também usam, né? Aham. Então, a pessoa tá de forma... vem na sua direção, pode pôr a mão em você. Você pode tirar com a mão, pegar ele, puxar, bater, controlar ele, ó. Tá tudo bem, Carlos? Não, tudo bem. Então, ou seja, tá no rosto, ó, ele vem pegar você, ó. E você passou ele também, Carlos? Você tira a mão, tá vendo? Tira e controlei a mão dele, bem tranquilo. Aí, ó, passei pra trás dele. Tá. Controlei ele, ó. Tá aqui embaixo. Mas aí você... aí tá bom. Mas, por exemplo, é que a Mônica já tá acostumada a fazer, mas uma pessoa que não tem tanta força, tanta habilidade, consegue? Vem cá. Tô. Aqui a gente é ao vivo, em coisas. Ao vivo. Segura com a jojumão. Ai, meu Deus, Carlos, olha. Eu tô de boa. Esse movimento você vai fazer, tá vendo? Tá. Quando ele for pôr a mão em você, faz isso na mão dele. Pronto, já tirou a mão dele. Pode passar pra lá? Arrasei, hein? Arrasei, arrasei. É só passar pra trás dele? Tá, mas você fez um negócio que foi forte, hein? Não, é só fazer assim, ó. Ó, desculpa aí, tá cara? Porça. Tipo isso? Aqui, ó. Porça. É só... Ah, gostado, é isso mesmo? Porque, assim... É... Não tem como a... A outra forma de fazer isso, se você quiser, tem gente que usa ele assim, né? Mais... Mais... Coisado. Então a pessoa vem pegar, você ataca com o rosto dele, de uma forma balística. Aham. Eu não tenho que ter um problema. Ah, eu não tenho que ser acostumado aqui, né? É, eu não uso normalmente isso. Então, você pode... Quer tentar ou ela tenta? Não, amor, vai você agora. Ó, tá aqui, ó. Só usar na direção do rosto dele. Porque ela não vai ganhar... Lembra que eu falei? A gente não vai ganhar tempo, não. Ah, não, ela tá. Gente, ela se ligou de alguma coisa nesse momento. É nessa hora que a gente sabe que eu vou estar acontecendo. Não, Carlos, você não fez nada com eles, não, Carlos. Eu quero que nem fez o Carlos. É, amanhã. Amanhã? No mesmo passo que não. Entendi, entendi. Então, a pessoa vai por a mão, ó, ela tem como tirar dele, ó, né? Na direção dele. Como se você... A gente brincava disso de toalha, lembra? Quem não brincou, ó lá. Quem não brincou com toalha? Quem não faz com o irmão nessa brincadeira? Que é meio que fala assim, pega no olho, a gente tá acostumando. Agora é a hora que pega no olho. Agora pode pegar no olho, não. Então, a outra coisa, se ele tá com uma faca, por exemplo... Ah, então, e aí? Peraí, ó, vou reforçar. A gente não tá falando de uma situação onde a pessoa tá pedindo que você passe seu celular e você passa. A gente tá falando de defesa pessoal, arte marcial, né? Protegi minha mão. Pronto. Tá? Então, às vezes, óbvio, se eu fizer assim e tentar segurar a lâmina, vai me machucar. Mas se eu enrolar, e eu tenho como pegar dele, ó. Pronto. Agora tá... Não tem como cortar, porque eu usei um próprio tecido pra me proteger. Agora, uma coisa que eu vi, Nelson, que eu achei interessante. Os movimentos que você faz, por exemplo, eu vi o movimento que o braço dele fez. Vocês treinam muito isso? Não. Porque eu acredito que isso é habilidade. O que é isso? O que é mais importante, eu tenho que pensar em algumas coisas simples aqui. A faca, ela tem duas áreas que são mais perigosas, que é a área de corte e a área de ponta, né? Isso? Ou seja, essa área e essa área são as que causam dano pra mim. Então, esse lado e esse lado... Não. Não. Então, se eu ponho a mão aqui, ó... Eu já controlei a faca. Aí, o resto é alavanca. Mônica, você já precisou utilizar isso em alguma situação? Graças a Deus, não. De verdade, não. Só de brincadeira, que eu acho que você vai aproveitar pra brincar um pouco, né? Bastante. Com certeza. Karen, você já precisou em algum momento utilizar, de verdade? Não. Nunca precisei e espero não precisar. Mas, se precisar, eu tô preparado pra a ação. Você percebeu a diferença no seu condicionamento físico, na sua saúde também? Pensando na questão, como se fosse, vou colocar entre aspas, uma arte mesmo, uma luta? Então, o sistema trabalha muito o body weight, né? A força do corpo. Então, a gente tem um condicionamento físico bastante adequado, bem forte. A gente tá acostumado a fazer, trabalhar o físico, né? E ajuda bastante o seu posicionamento, né? Você melhora muito a sua postura. Você começa a enxergar a vida um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila. Ele aumenta bastante a percepção, né? Do que tá ocorrendo à sua volta. E o sistema é uma arte marcial que eu consigo levar pra minha vida, entendeu? Não é uma coisa que fica só na academia. Você fica lá na academia, faz, tá, não sei o que, acabou ali, vai embora, tomou seu banho, vai embora. Não. O sistema você consegue aplicar ali na sua vida, no escritório, nos relacionamentos, na família, em outros ambientes. Então, o sistema... Acho que a luta só é o bônus. O sistema tem um universo de coisas muito mais... Que você consegue aplicar também. Relevante pro dia a dia, né? Relevante pro dia a dia, não é só luta. É eficiente no dia a dia, uma situação de risco. Mas também é muito eficiente pra uma situação de relacionamento, entendeu? Social, né? Social, isso. Agora, uma coisa que eu já ouvi falar muitas vezes é que quem começa a praticar qualquer tipo de arte marcial, ao contrário do que se imagina, fica mais calmo e mais pacífico. É verdade isso? Sim, com certeza. Porque se uma criança vem pra brigar com você, você fica com medo dela? Não. Não, né? Porque você tem segurança que ela não vai te causar dano. Quando você treina há muito tempo a arte marcial, você tem certeza que a maioria das pessoas não vão conseguir machucar você. Então, você se acalma mais. A outra coisa, você começa a valorizar melhor o que acontece ao seu redor. Então, quando a pessoa fala alguma coisa, você não leva pro lado do pessoal. Você olha assim, ah, isso é besteira. Isso não vai acontecer nada com isso. Você tá me xingando, mas eu não sou isso. Então, não tem valor isso pra mim, né? A pessoa ofende você e fala, ah, você não presta. Mas, você é honesto, faz todas as suas coisas. Isso não é com você. Então, é um adesivo que não gruda em você. Então, você aprende a lidar com as coisas melhor. Então, você fica mais calmo, com certeza. Além do que, atividade física relaxa. Eu falei, a gente faz massagem, tem técnicas de relaxamento, respiração. A gente treina e exercita um com o outro. Então, a pessoa sai mais condicionada e sai mais relaxada. Quanto tempo de aula? Uma hora, uma hora e meia. Depende. Uma hora e meia, às vezes, de aula. Isso. Meninas e meninos misturados? Sim, com certeza. Se você for agredida, provavelmente não vai ser por um menino. É isso que eu... Então, me fala uma coisa. Não dá um medo, às vezes, na aula, assim? Não, porque eu vejo assim, o Nelson, ele passa todos os exercícios, os movimentos, de uma forma muito pedagógica. Então, aqui a gente brincou de um machucar o outro. Mas, numa aula, isso não acontece. É calmo, com mais segurança, sentindo o movimento. Você ficou mais confiante depois de fazer as aulas? Com certeza. E o condicionamento físico? Você pratica algumas aulas, né? Sim, sim. Mas, quando a gente fala de artes marciais, você se sente melhor condicionada? Com certeza. Com certeza. Qualidade de vida muda. Totalmente, totalmente. É muito legal. O grupo, geralmente, quem busca arte marcial... São pessoas mais, eu diria, evoluídas, né? Porque sabem da... Importância, principalmente do sistema, sabem da importância dos benefícios de uma arte, né? Ainda tem... Opa, isso aí não é tão masculino assim, não tem essa violência. A outra coisa, uma aula de sistema, a gente tá sempre rindo, brincando um com o outro, não tem aquela, vou te sacanear, vou pegar você. É sempre um ambiente bem descontraído, então a mulher se sente bem. Mas, óbvio, como ela tem essa barreira, que algumas academias, que um monte de cara... Pedido, ou todo mundo tentando machucar o outro, isso não acontece no sistema. Então, de uma maneira geral, você procura ter um ambiente bem tranquilo no sistema e não atrapalha o dia... Bom, você tá falando um pouco sobre defesa, pegam de fato a... Tem lutas, já que funciona, conforme a pessoa vai crescendo nas aulas. Então, a pessoa, como eu falei, o sistema comum não é um esporte, não existe a competição. Eu tenho assim, eu dou aula pra atleta de MMA ou pra um cara que luta, então ele vai usar os conceitos do sistema, relaxamento, isso, na competição dele, mas nós não competimos. A pessoa vai evoluindo, ela vai aprendendo a lidar com várias situações. Então, um adversário armado, dois adversários armados, três, quatro pessoas, como eu falei, uma situação de arrastão, que duas ou três pessoas vêm pra cima de você, se aprende a lidar com aquela situação. Aquilo que a gente vê que o Jack Chan faz, dá pra fazer mesmo, exagero? Dá, precisa... Que vem três, quatro pessoas, ele... E tira todo mundo, dá pra ver isso mesmo? Vocês têm que lembrar sempre que no Jack Chan, quando ele mostra o final do filme, ele vê os erros, né? Então, o tanto de vezes que ele precisa fazer pra dar certo, né? A gente não pode confundir a realidade com o filme, né? Porque são duas coisas distintas. Mas dá pra fazer uma coisa semelhante à filme? Dá pra fazer muita coisa parecida com aquilo. Aliás, dá pra usar como ele usa, qualquer objeto como arma, dá pra improvisar, dá pra saltar, a gente aprende a saltar, subir em coisas, se esquivar. Sim, com certeza. É coisa de cinema. Legal, né, Mônica? Ou seja, é uma ginástica bem dinâmica usando o próprio corpo, porque, assim, se eu caio no buraco, o mínimo que eu tenho que fazer é conseguir sair do buraco. Então, eu não preciso ser forte pra levar, suspender dez pessoas, mas eu preciso eu sair do buraco e conseguir, talvez, tirar uma pessoa por vez. Então, essa é a ideia do sistema. É desenvolver habilidades nas pessoas e não performance simplesmente. Fazer cem vezes a mesma coisa. Não, fazer uma vez, bem feito. A gente fala muito que qualidade é mais importante que quantidade, né? É fazer cada vez melhor e não cada vez mais. Infelizmente, a gente tem que caminhar pra encerrar. Mas foi um prazer receber vocês aqui. Você ia fazer alguma demonstração? Então, peraí, peraí, pode, pode fazer. Não, é só, eu tava aqui com a arma, né? Você viu que ele pegou a arma, né? Que a gente deixou, né? Deixou pro último, mas é interessante, Nessa, fazer uma demonstração que também é possível... Se tiver um dedo de arma. Por favor, pode fazer. Então, é óbvio, né? Se a pessoa tá de longe, a arma de fogo tem a possibilidade de distância. Então, se a pessoa tá perto de você ou encosta em você com a arma, você tem como tirar a arma de dedo da pessoa. Então, fazer... Mover o corpo, a área principal, o que é importante? Sair da linha de tiro. Pronto, agora não pega mais de mim. E agora tem como tirar... Opa, ficou melhor pra mim agora a arma, né? É o tiro da mão dele. A outra forma de fazer isso é sair da linha de tiro. Novamente, sempre pensando na linha de tiro. E aí é só fazer com que o cara uma volta pra ele. Daqui, ele não gosta que pegue no cabelo dele, mas é sempre bom fazer o que ele não gosta. Agora, vamos lembrar uma coisa pra quem tá em casa. Não reajam em nenhuma situação. A gente tá falando de uma arte marcial, a gente tá falando de um momento de defesa pessoal onde você já está rendido, onde não tem mais jeito. Você já sabe que vão tentar atirar, vão tentar já estão te arrastando. Enfim, aí você tem que tentar se defender e fugir. É isso que a gente tá falando. É bom deixar muito claro, né, Nelson? A importância é sobrevivência, né? Você sair de uma situação. Óbvio que o ideal é você prestar atenção. É olhar os sinais que estão. Marcialrussa.com.br Contato, arroba, artemarcialrussa.com.br é o e-mail. E o telefone 011-9999 é isso? 9942-7902. 9-9942-7902. Queria fazer também um anúncio. É, dia 24 agora de maio, nós vamos dar um workshop sobre defesa pessoal usando as roupas. Né, as roupas porque o inverno tá aí, as pessoas vão tomar com mais roupa. Então eu vou dar. E quem falar que viu a gente aqui, ganha um desconto. Olha que bacana. Então fala que assistiu o nosso programa, você pode ligar lá agora mesmo. Vou repetir o telefone. 011-9942-7902. Ou entrar no site www.artemarcialrussa.com.br. Nelson, mais uma vez muito obrigada. Mônica, obrigada. Obrigada também, Carlos. Prazer em receber vocês aqui, viu?